O aumento dos crimes cibernéticos evidenciou a necessidade de criação de mecanismos de proteção às empresas e aos cidadãos. Entre as medidas está a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, criada em 14 de agosto de 2018. Há alguns tempos atrás, surgiu um escândalo que usuários de uma rede social tiveram seus dados vazados. E esses dados foram indevidamente utilizados por parceiros comerciais. E, no final, acabou resultando em uma influência para obter um determinado resultado político numa eleição. A partir desse momento, no mundo inteiro, foi sentida uma necessidade de criar regulamentos que protegesse o armazenamento e a utilização de dados pessoais. Com a criação da legislação, agora é necessário que os usuários tenham ciência sobre o que será feito com os dados informados. Por exemplo, quando a gente recebe nos nossos e-mails, aqueles mail marketings com propaganda de determinada empresa. Esses e-mails a gente pede para recebê-los e eles têm que ter uma opção para a gente cancelar o recebimento. Nós fornecemos os dados especificamente para receber promoções de determinada empresa. Por exemplo, quando nós vamos assinar um contrato, nós estamos fornecendo os nossos dados pessoais para a finalidade específica de proteção ao crédito. As empresas que não observarem esses requisitos, esses princípios trazidos pela LGPD, poderá sofrer as sanções administrativas e medidas judiciais. Se as informações forem em relação à saúde, preferência política ou religiosa, a exigência é ainda maior. São considerados dados sensíveis, convicção religiosa, ideologia política e até dados referentes à saúde. Imagina a situação se quando nós vamos à farmácia, fornecemos nosso CPF, fica no cadastro que eu comprei o medicamento X e essa informação chega no meu plano de saúde e meu plano de saúde resolve majorar a minha assistência médica já que eu tomo um determinado medicamento X. Então, os dados não podem circular livremente. Eles devem ser protegidos. O uso inadequado de dados ou vazamento de informação pode acarretar em danos para os cidadãos e empresas. Por isso, é preciso seguir algumas orientações. Podem procurar o PROCON, Ministério Público e a Agência Nacional de Proteção de Dados. A NPD foi criada pela Lei Geral de Proteção de Dados. É um órgão público responsável pela fiscalização, pelo zelo, pela implementação e a averiguação se todos os requisitos impostos pela LGPD estão sendo cumpridos tanto por empresas quanto por pessoas físicas. É importante essa observação também que não são apenas empresas que devem seguir a LGPD. Órgãos públicos também devem, prestadores de serviços, profissionais liberais e empresas devem seguir. E essas sanções administrativas previstas na LGPD são cumulativas com outras medidas que podem ser impostas pelo PROCON, pelo Ministério Público, como um termo de ajustamento de conduta e com medidas judiciais que podem ser pedidas em processos como indenizações por danos morais e materiais.